Olá, meu nome é Sartya Nostens, eu sou engenheira de alimentos com graduação, mestrado e doutorado pela UNICAM. Eu moro em Suzhou, na China, e trabalho na Universidade de Suzhou. Eu trabalho ligada ao Departamento de Engenharia Química da Universidade, desenvolvendo pesquisas na área de engenharia de bioprocessos. O meu foco tem sido no desenvolvimento de um sistema de digestão in vitro. Esse grupo que eu trabalho, há muitos anos, vem desenvolvendo esse modelo, e a parte do estômago, do intestino delgado, já está completamente definida. Mas ainda há necessidade de estudos para desenvolver a parte do intestino grosso, que é bem relacionada com a minha área de pesquisa, que é a engenharia bioquímica, onde a gente trabalha com o micro-organismo, a gente trabalha com enzimas e utilizando diferentes meios de cultura. Esse trabalho tem como foco realizar testes em alimentos, em suplementos alimentares e em medicamentos, para verificar quais são os tipos de transformações que ocorrem durante a nossa digestão e, assim, verificar melhor quais são as qualidades que esse alimento ou esse medicamento podem exercer e se eles atingem o local onde eles deveriam atingir, da forma que eles deveriam atingir. E sem haver necessidade de realizar testes em animais. No meu caso, é muito importante ter colaboração, porque quando a gente trabalha, com isso que eu trabalho, com esse sistema de digestão in vitro, na verdade, cada país tem costumes diferentes, cada país tem as pessoas, o sistema digestivo das pessoas é diferente. Então, para a gente que desenvolve esse tipo de sistema, é quase essencial que a gente tenha colaborações com pessoas de diferentes áreas. Enquanto eu estava no Brasil, eu segui a carreira tradicional, assim, acadêmica, né? Eu terminei a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o postdoc, até ser aprovada no concurso e me tornei professora na Universidade Federal de São Paulo. Mas, após alguns anos, o meu marido foi transferido aqui para a China e nós viemos para cá porque a oportunidade era muito interessante para ele. Chegando aqui na China, eu tive um tempo de adaptação, né? Durante esse tempo de adaptação, eu comecei a realizar algumas consultorias a bolsas, principalmente na área de tecnologia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos e para indústrias, né? E o que eu achei interessante é que havia aqui, assim, um grande apreço pelo fato de eu ter doutorado, pelo fato de eu ser professores pela indústria. Então, eu resolvi procurar inicialmente uma vaga na indústria, porque era algo que eu também sentia necessidade, já que toda a minha experiência na área industrial vinha somente de estágio durante a graduação. E assim, logo depois arranjei uma vaga numa grande indústria de alimentos aqui na China e trabalhei lá durante alguns anos. A China, ela tem um volume de pesquisa que é, assim, é muito grande, né? É muito dinheiro. Tanto as indústrias quanto as universidades e o centro de pesquisa estão investindo em pesquisa, eles estão realmente buscando essa área de inovação, eles estão realmente buscando atingir um nível de excelência, né? Mas aqui ainda há uma demanda, porque para esse nível de investimento que eles querem fazer, né? Na verdade, não há pesquisadores o suficiente aqui na China. Uma das pesquisas que eu realizei lá, que era uma parte de desenvolvimento de produtos, né? De pesquisa de desenvolvimento de produtos. E uma das pesquisas era relacionada em como desenvolver alimentos em que a gente pudesse controlar a digestão de alimentos. seja um alimento para um, que tivesse uma aplicação para pessoas, para os esportistas, que precisam de uma liberação controlada de energia, ou para pessoas que precisam ter um aumento de saciedade, né? Ou, inclusive, ou para idosos que já tem uma de firma, já tem um problema de digestão. E durante essa minha pesquisa lá, tentando desenvolver esses novos produtos, eu percebi que havia uma dificuldade muito grande, porque eu conseguiria facilmente identificar como a digestão ocorre nos ingredientes, mas não no produto final. Porque os sistemas tradicionais utilizados, eles não consideram a estrutura do alimento em si, né? E procurando por e-mails, procurando pela internet, nas bases de dados, né? Os médios científicos, eu acabei achando alguns artigos publicados do grupo em que hoje eu trabalho. E eu achei muito interessante, né? E era a cidade onde eu morava, né? Então, eu mandei inicialmente um e-mail para os autores correspondentes desses artigos, né? Procurei a universidade, procurei o departamento, também o site, era tudo chinês, mas consegui identificar mais ou menos o departamento. Mandei e-mail também para alguns professores aleatoriamente, né? Do departamento. E um dia eles me chamaram, né? Para que eu pudesse conversar. E a minha conversa com eles foi basicamente que eu tinha interesse, eu senti um grande interesse, né? Que eu tinha um grande interesse em desenvolver pesquisa nessa área, né? Que eu estava já envolvida em pesquisa nesse sentido já há quase dois anos. E eu estaria interessada, né? Se houvesse uma forma de eu participar da pesquisa. Então, logo depois, eu fiz a entrevista oficial com eles, né? E acabei sendo aprovada como lecturer, né? Inicialmente, enquanto o projeto, né? Que era o projeto que envolvia a parte do intestino grosso, estava sendo aprovado pelas agências de fomentas locais. Tem uma palavra, assim, que eu gosto muito, mas que, na verdade, o chinês não usa muito, né? Mas eu gosto porque é uma representação literal do que significa. Chama ma ma hu hu. Ma ma hu hu significa cavalo, cavalo, tigre, tigre. E o significado disso é uma coisa que é feita mais ou menos, né? Imagina se não ficou nem cavalo, nem tigre. Ficou uma coisa mais ou menos. Hoje em dia, o chinês não usa muito isso, mas eu acho que nada representa uma coisa mais ou menos do que uma mistura entre cavalo e tigre. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma